Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver E as tempas dessa vida eu quero me esquecer Pode ser um conto, uma fila de cinema Pode ser uma mesa de paz Procura o amor, que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou ao meu fim E eu vou na frente, pra que eu não tenha medo Quando começar a ser os meus segredos Eu procuro o amor, uma razão para viver Eu procuro o amor, uma razão para viver Eu procuro o amor, uma razão para viver